Olá, a Estação Cultura está no ar e hoje tem música ao vivo com Nara Lisboa e Eric Endres. Tem ainda dicas de cinema e música para este final de semana. Bem, a gente começa com o comentário de cinema da jornalista Jaqueline Schala da rádio FM Cultura e hoje, Jaqueline, para falar de um dos filmes que tem grandes chances de ganhar um Oscar este ano. Olha, tomara que sim. Eu gostei muito do Quarto de Jack, eu acho que esse filme do Lenny Abraham é um dos filmes melhores dessa seleção do Oscar. Ele está concorrendo a quatro prêmios, na verdade, um deles de melhor atriz para Brie Larson, que era uma atriz de televisão até há pouco tempo e que realmente se revela nesse filme. A história é uma história muito particular, é a história de uma mãe que cria o seu filho até os cinco anos de idade dentro de um quarto. A gente não sabe bem por que eles estão lá, qual a real situação deles, mas apenas que ela tem que recriar todo um universo para ele ali dentro, com aqueles poucos recursos. E ela consegue fazer isso de forma admirável. O filme se situa bem entre duas partes distintas. Uma que vai até essa parte em que ela está dentro do quarto com o menino e que ela cria todo esse universo particular para ele, se desdobrando com a mãe. E outra, no momento que tem uma cena-chave do filme, que é uma das cenas mais belas do filme, inclusive. E a partir daí o filme tem um outro ritmo que até pode parecer um pouco mais enfadonho para algumas pessoas, assim, tu sente um pouco mais o peso, mas que também traz grandes revelações. E eu acho básico nesse filme o fato de que ele, a partir de uma situação particular, ele traduz sentimentos e sensações universais. O diretor é muito feliz, especialmente em tratar a profundidade de campo no filme e fazer com que, através do olhar daquela criança, a gente veja aquele quarto enorme. E veja todo o mundo que ele cria e que a mãe cria para ele como coisas surpreendentes, assim. E também alguns sentimentos e relações que tu faz com a própria maternidade. O fato de que a personagem da mãe também, de certa maneira, ela é apoderada pelo menino. O menino se apodera dela. E a partir do momento em que ela não tem mais essa função prática de prover ao filho um mundo, ela parece que perde o sentido da vida dela. É uma coisa bárbara, assim, é um filme muito delicado, muito profundo e que eu acho que traz grandes reflexões para a gente, para qualquer outra situação, entende? Não é só essa situação particular que o filme traduz, mas também uma coisa mais universal mesmo. E os dois atores perfeitos, tanto o Abri Larson quanto o menino, Jacob Tremblay, que é um garoto excepcional, assim, de uma naturalidade incrível. Aliás, isso é uma coisa a se destacar, as atuações de crianças no cinema vêm surpreendendo muito. Elas parecem que conseguem ser muito mais naturais que muitos adultos, sim, em vários momentos. E isso é uma frequência em vários filmes que a gente está vendo por aí. Será que é um filme que tem, então, chance de ganhar o Oscar de melhor filme? Eu gostaria muito. Não sei se tem chance, porque a gente viu que o filme do DiCaprio está levando tudo que é prêmio, mas eu torceria muito por esse. O Regresso, o filme do Leonardo DiCaprio, né? O Regresso, isso, do DiCaprio. Já que no sábado, a partir das 7 horas da noite, tem o programa na trilha da tela, sempre na rádio FM Cultura, 107,7. Qual é o tema deste final de semana? Sicário, que é um filme que também está concorrendo a Oscars, ele está concorrendo a três prêmios, fotografia, edição de som e trilha sonora, que é a parte que nos interessa, que é a trilha sonora do Johan Johansson. E é uma trilha que tem um efeito muito especial dentro do filme, ela é absolutamente prática em relação ao filme, ela ajuda a providenciar toda a tensão que a gente assiste durante toda aquela história. Legal, muito obrigado pela tua participação hoje aqui no Estação Cultura. E este é o último final de semana para conferir a exposição fotográfica Luz e Cor em cartaz no Café do Porto. São nove imagens da fotógrafa Stephanie Pinto Ribeiro, que herdou do pai o gosto pela fotografia. Elementos que compõem a iluminação de bistrôs e bares de Porto Alegre foram retratados pelo olhar da canadense natural de Toronto com nacionalidade brasileira. Códigos do sistema de visão, luz e cor e suas relações são percebidas de formas diferentes entre as pessoas e geram diferentes sensações. Circulando por espaços da cidade que serviram de inspiração, ela aclicou detalhes sutis dos ambientes onde a cor é percebida pelo reflexo da luz. Começa segunda-feira no Estúdio Clio, a oficina O Prazer do Cinema, com o escritor e cineasta Tabajara Ruas. E ele é nosso convidado para falar do curso que está com inscrições abertas. Tabajara, como é que você vai passar a tua experiência como cineasta para este curso? Então, conversando sobre cinema e apresentando três clássicos dos anos 50, os anos da formação, da sedimentação da linguagem do cinema americano, que são três filmes maravilhosos. Crepúsculo dos Deuses, do Billy Wilder, a história de um roteirista. Assim estava escrito, do Vincent Minelli, de 52, a história de um produtor de cinema. E a Condessa Descalça, de 53, a história de um diretor de cinema. São três belíssimos filmes, os três discutem produção, estética, linguagem e, principalmente, a ideologia do cinema americano. São filmes para a época, 51, 52 e 53. A gente está vendo a imagem de Crepúsculo dos Deuses. Crepúsculo dos Deuses, é a sequência final. A sequência final. Esses três filmes, eles basicamente sedimentaram o moderno cinema norte-americano. E criaram as bases da linguagem do cinema, que é o conflito do ator e do cenário, como a gente pode ver, rapidamente nessas margens, a gente vê a genialidade do Billy Wilder. Crepúsculo dos Deuses, do Billy Wilder. Assim estava escrito, do Vincent Minelli. E a Condessa Descalça, de Joseph Mankiewicz. Os três filmes são com grandes atores da época. Aqui é William Alden e Gloria Swanson. Assim estava escrito com Kirk Douglas, Lana Turner, em grande elenco também. E o... Este último, a Condessa Descalça, é com Bogart, com Free Bogart e Ava Gardner. Agora você vai falar de montagem, música, figurino, maquiagem, enfim, de todos os elementos que formam o filme, é um curso para pessoas iniciadas em cinema, é um curso aberto a todo mundo que tem o prazer de assistir um filme, quer dizer, e ampliar os seus horizontes de crítica. É um filme para todo mundo, é um curso para todo mundo, para quem gosta de cinema. Porque quem conhece cinema, quem é profissional ou quem pretende se especializar, na verdade, não é quatro sessões, são três horas de curso, das seis da tarde às nove da noite, com a exibição de um filme, não é isso que vai preparar uma pessoa para ser um profissional. Mas com certeza, para aprender principalmente a ler a linguagem cinematográfica, a decifrar o simbolismo e sentir mais profundamente ainda o prazer que o cinema dá a todos nós. Você também vai exibir um filme seu, né? Os Senhores da Guerra. Nós vamos exibir Os Senhores da Guerra premiado em Gramado. Ele ganhou dois quitos em Gramado, sendo um prêmio especial do Júri e outro para a nossa maravilhosa atriz quadradjuvante, que ela ganhou o prêmio de quadradjuvante. Aí está duas imagens do filme, aí está o nosso, o Rafael e o André. E nós estamos, estou muito animado agora, deste ano, de lançar o filme. O filme será lançado a partir de maio em 15 capitais. Olha que legal. Em 15 capitais, o Brasil todo vai assistir. E nós estamos muito contentes com esse momento de poder apresentar esse filme aí para o resto do Brasil. E no curso, vamos ter a oportunidade de discutir o cinema gaúcho com as pessoas. O tipo de produção, como se faz, por que se faz, como se encara a cultura gaúcha, como não ter medo da cultura gaúcha, como não ter desprezo pela cultura gaúcha, como não ter preconceito com a cultura gaúcha, que é o que se vê ao redor, a toda parte. Os falsos intelectuais que olham filmes desse tipo, filmes com gente a cavalo. Quando passa o regresso, todo mundo é maravilhoso e é moderno. Quando passa o Senhores da Guerra, existe um ranger de dentes muito estranho. E eu não sei porquê. Isso eu pretendo decifrar nos próximos meses, quando o filme for passar em todo o Brasil. Vamos estrear em 15 capitais. Parabéns. Com dois quiquitos. Lembrando então que o curso Prazer do Cinema acontece a partir do dia 22 de fevereiro no Estúdio Clio. Você tem aí o site do Estúdio Clio para maiores informações. Muito obrigado pela tua participação aqui na Estação Cultura. Eu que agradeço, Newton, o convite. E agora uma dica para quem vai estar na Serra neste final de semana. Até domingo, dá para conferir os espetáculos do Gramado em Concert. O evento tem entrada franca e acontece em diferentes locais da cidade, como a Rua Coberta e a Câmara de Vereadores. O Estação Cultura faz um rápido intervalo. Mamãe, não fume tanto cigarro Não vê, você já tá com o pigarro Também não se baseie na sorte Porque você não faz um esporte Mamãe, não coma tanto feijão Mamãe, você não tem 20 anos Mamãe, cuide do seu coração Mamãe, não faça mais tantos danos Mamãe, não beba tanta cerveja Mamãe, não coma tanto feijão Mamãe, mamãe, não coma tanto feijão Mamãe, mamãe, mamãe é muito louca Mamãe, mamãe, mamãe é muito louca Mamãe, a tua voz tá tão rouca Mamãe, você jamais sente medo Mamãe, conheço essa cara de louca Mamãe, conheço essa cara de louca Mamãe, você não me dá sossego Mamãe, não case nesse verão Mamãe, mamãe, não faça mais tantos danos Mamãe, cuide do seu coração Não vê, você não tem 20 anos Mamãe, mamãe, mamãe é muito louca 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 Muito bem, hoje a gente recebe a cantora, a compositora e produtora, a Nara Lisboa, que vive na França e está de passagem por Porto Alegre Quem acompanha no violão é o Eric Hendricks, que é seu neto também, né? Sejam bem-vindos aqui ao Estação Cultura Que maravilha estar com o Neto aqui, hein? O Neto que está construindo uma belíssima carreira, diga-se de passagem, mas daqui a pouco a gente fala mais especificamente sobre isso Imagina ser acompanhado por um astro do rock'n'roll aqui, meu acompanhante Antes, vamos falar um pouco sobre essa conexão que você está fazendo lá na França com artistas brasileiros, com espaços para apresentação na França, como é que tem funcionado isso, né? Na real, até estou de férias aqui, mas eu vim para trabalhar na produção desse ano vai o Jerônimo Jardim A associação, em parceria com o francês Bernard Brun, que é o presidente da associação, é um compositor, um músico, excelente músico, sonorizador A gente criou a associação há 12 anos atrás Já fizemos vários intercâmbios e no ano de 2012 a gente conseguiu inaugurar o nosso espaço de estúdio, que é um cabaré, que a gente chama de cabaré 21 cabaré, mas que é na nossa casa e que tem câmeras de alta definição, tem toda a estrutura de som e na nossa casa a gente faz residência de artista Então, esse ano, está indo o Jerônimo Jardim com a Jéssica A Jéssica Berdê Que é uma excelente cantora, uma excelente instrumentista Na realidade, a gente não tem uma estrutura muito grande, mas nós temos na parte técnica o Bernard, que faz a direção Os franceses Éric, Éric Lerrois, que faz parte de edição, enfim Tem um grupo lá, e a gente disponibiliza para artistas do tamanho da gente terem a possibilidade de gravarem seus materiais, saírem de lá e trabalharem Então, está tudo no site Mais do que um intercâmbio local, porque a cidade é pequena, não é? Não, mas a cidade, não quer dizer, porque não tem muita cidade grande no interior da França, a não ser as principais, Nice, Marseille, Toulouse, Paris Existem muitas pequenas cidades, a cidade que eu moro é uma cidade super pequenininha, um vilagem Mas perto, 12 quilômetros, 10 quilômetros, tem muita gente Então, quando a gente faz qualquer coisa, é impressionante, 5 para as 8 não tem ninguém 8 e 5 a praça está cheia de carro E eu sou a única brasileira no departamento Agora vai ter uma outra menina que vai trabalhar em Boussac, uma paulista Esses processos também ajudam bastante na divulgação com a imprensa e com os meios de comunicação local Sem a menor dúvida, a gente tem abertura e é isso que a gente oferece também aos artistas que vão lá nos visitar Excelente, e as pessoas também podem conferir, quem está aqui no Brasil, conferir esse material a partir do site também Do site da associação, que é saudadedaluz.fr E do Facebook, eu estou no Facebook, pode me contatar Isso é, eu quero disponibilizar para os artistas do sul do Brasil Porque em Paris só tem gente do Rio de Janeiro para cima E o nosso trabalho, que é um trabalho que se identifica muito com o Celta Eu moro em uma região que tem origem celta E tem tudo a ver Essa coisa bluseira que eu faço, misturada com Bossa Nova, claro que eu canto Bossa Nova também Vamos fazer mais uma então, Mara, por favor, mais uma música Vamos fazer mais uma música, a gente conversa mais um pouquinho Vou estar fazendo canções antigas Porque as novas eu quero trazer com o Bernard e com o Ney Vedas Excelente, em breve Obrigada Acordei de manhã Morando no Brooklyn Tem navio no quintal Bem perto do Brooklyn Tem apito, pita, selador, gareta e o relógio quebrado Eu guardei no gaveto O cometa passou Bem perto do Brooklyn E o balcão me soltou Ao lado do Brooklyn Aspirante A traficante Negociante Negociante Moro perto do Brooklyn Moro perto do Brooklyn Acordei de manhã Tchap-tirap Morando no Brooklyn Tem navio no quintal Tchap-tirap Bem perto do Brooklyn Minha pia entupida, selador, gareta e o relógio quebrado Que eu guardei na gaveta Um cometa passou Bem perto do Brooklyn E o balcão me soltou Ao lado do Brooklyn Aspirante A traficante Negociante Moro perto do Brooklyn Moro perto do Brooklyn Teremos artigos importados de Miami Artigos proibidos vindos de Paraguai Diretamente para Santa Catarina A Los Chicos y Los Chicos Em sabor de la propina Aspirante A traficante Negociante Aspirante A traficante Negociante Moro perto do Brooklyn Acordei de manhã Moro perto do Brooklyn Acordei de manhã Moro perto Acordei de manhã Bom, para quem tem uma avó roqueira, bluseira O Eric também tem vários projetos que vão principalmente com cara de rock, cada vez mais rock isso, Eric É isso aí, estou gravando agora meu segundo disco solo Que pretendo que saia até o meio do ano Esse ano Digamos Esse ano com certeza Está indo devagar, sem um compromisso certo Como é que está gravando esse processo sendo home studio? Como é que está fazendo? É, eu gravei as baterias num estúdio Profissional Assim Com tudo que se deve E eu estou gravando o resto todo em casa Assim como foi o meu primeiro disco Eu gravei todo em casa Agora eu estou gravando Nesse mesmo formato Totalmente independente E você traz alguns parceiros também para tocar contigo Não, eu toco todos os instrumentos Gravo todos os instrumentos Teve duas músicas Que quem gravou a bateria foi o Bruno Bernardo Que é quem está tocando comigo ultimamente Fazendo shows e tal Pois é, falando em fazendo shows Também tem um projeto que tem colocado na rua em família, né? Isso, que é a Endres Experience Que é com o meu pai, Fred Endres E o meu tio, Nando E o Gabriel Boizinho, da Cachorro Grande Que é um tributo a Jimi Hendrix E estamos fazendo show Tocamos no palco Meca do Planeta Atlântida agora E quinta que vem tem no Ocidente Dia 25 no Ocidente E um terceiro projeto Que é um projeto que você tem há bastante tempo Que é a de Moá Está voltando a Granada Está voltando A Bela Lendeker, que é a vocalista Estava em intercâmbio nos Estados Unidos Há um tempo E por conta disso e outras coisas Que anteciparam a ida dela Que a gente não estava também produzindo muito A gente deu uma parada E agora com a volta dela Como eu estava gravando o meu disco Coincidiu A gente está, ainda aos poucos Recomeçando a formular um repertório de show Composições novas Para também gravar alguma coisa Seguirem os processos Beleza, então Lembrando, o site a gente já publicou ali Já deu o serviço desses novos shows A gente vai encerrar o Estação Cultura de hoje Com a música tua, isso? Isso mesmo Com a música Se chama Mystic Goddess Ela está no meu segundo disco Que está para sair Que será lançado Por favor Não, eu só ia dizer Imagina que honra Que coisa mais querida Ver o meu neto Há 20 anos atrás Eu estava lançando meu primeiro CD E hoje ele está aqui Lançando seu CD E trabalhando Como eu vejo Como ele trabalha Isso dá um A gente fica muito orgulhoso Porque não é fácil A gente sabe E ele está aí na luta É uma produção independente Não é fácil Queria agradecer a tua presença Nara também Eu que agradeço a vocês Valeu Um pouco mais De música Do Eric Andres E da Nara Lisboa Tchau, tchau Até a próxima edição Ela é a mystic Owner Of your land Ela é poderosa Com a sua Com a sua Controle Of all the birds A sua superhérola A sua Comer Of Three Roots In a Golden Chest Ela mantém Os segredos Ela é a Goddess Of Simplicity A sua Heart Is B A sua Mind O Is True Now She Knows The Truth We Will Never Know It's A Word Is Stunning True Maybe I Can See Little Boy Of All Things That's Why I Like All This Word In Coming True Love People Are Butterflies Follow The Invisible And Angel Find A Place Where She Real Is Forget What Is Sad She She Is Misty Owner Of Your Land She Is Powerful With Your Ginger Hair Control Of All The Birds Your Superhero Cape Because Of Tree Roots In Golden Chance She Keeps A Secret She Is Goddess Of Supersity Your Heart Is Big Your Mind All Is True Now She Knows She The Truth We Will Never Know It's How It's Standing True Maybe I Can See Little Boy With All This That's Why I Lie All This One Going To Love Your People Are Your Butterflies Follow The Invisible One Say To Find A Place Where She Real Live Forget What Is Sad